E o que que dizer esse Triestink? Essa paciente é uma paciente com baixíssima reserva ovariana que começou a ter ciclos muito irregulares, períodos de mais de 30 dias, 45, 50, 60 dias, sem nenhuma menstruação, e percebeu de que alguma coisa estava errada. Avaliaram o FSH e logo o hormônio antimileriano e viram de que ele estava realmente muito, muito baixo, entrando numa falência ovariana, ou seja, se o Ario já está tendo falhas, porque não tem folículo suficiente para menstruar todo mês. Então, por isso, ela começou a fazer esse tipo de tratamento. Então, duas TIM, duas captações contínuas, sem aqueles 15 dias de pausa para esperar menstruar, inclusive os sangramentos podem acontecer no meio da estimulação, sem prejudicar em absoluto o andamento. Triestink, quando a gente está, faz uma captação, continua estimulando, faz a segunda e vamos na terceira, e assim sucessivamente. Doutor, mas isso não é muito desgastante para a paciente? Nós utilizamos a estimulação individualizada. Isto quer dizer que aproveitamos muito hormônio natural, às vezes usa letrozol, que é som comprimido, às vezes usa clomifeno, que é também som comprimido, dependendo dos níveis hormonais, ela vai aplicando, sim, algumas injeções. Mas não sempre vai precisar fazer aquelas 15, 20 injeções contínuas que se faz na duas TIM tradicional. Então, o conceito é continuar captando, e é aqui onde vem a individualização. Se vocês voltam na história anterior, nos stories anteriores, no começo, onde coloquei as captações de hoje, vocês vão ver que coloquei individualizado. Por quê? Porque no começo, elas iniciam avaliando os níveis hormonais, são pacientes que têm níveis hormonais absurdamente altos, absurdamente, quer dizer, 30, 40, 60, e quando essa paciente tem um nível muito alto, você não vai precisar de altas dosagens e injeções. Não faz sentido, doutor, eu já tenho alto FSH, pra quê que eu quero mais FSH? Então, bom, controlando os níveis, conseguimos aproveitar todo esse potencial sem necessariamente tantas injeções e sem tanto custo pra elas, desde o ponto de vista de medicações. Claro que sim, a captação continua sendo exatamente igual do que uma captação totalmente normal e com a mesma eficiência e qualidade.